Música Relaciona a promessa política Ministro de Justiça Amandio de Sabe de Vidas Nebdeklara e a fim de setembro ne, caderneta passaporte e a quantidade de rihos anulores ineng seito e Timor-Leste, mas beira a lidade tua agora, caderneta passaporte se doutou. Ligado ao assunto da Fere, jornalista Sira-Ussi Média Nacional, reem-ministro de Justiça e Odomatam-Bot Palácio e Governo, a Funda-Nian, Conselho de Ministro, Quarta-Nian, a tu confirma, mas be governante, la sai-ru-se Odomatam-Bot Palácio e Governo-Nian, liu-fale-ru-sicoto, co-de-se-san-ru-si jornalista-sira. E a terça-semana nem-mós, Ministro de Justiça, ala-e-se-ru-si jornalista-sira, aeroporto Nicola Lobato, banheira-se-mo, primeiro-ministro, que era laxiana no Guzmão, nebe-fila-ru-si-china. E a reunião, Conselho de Ministro, Quarta-Ferrané, delibera no aprovo procedimento e de caráter urgente ou de contrata a empresa idos de Singapura para fornecimento unidade de caderneta-passaporte a moto que riham hito no Lurecen. Equipa Cobertura, Jemen.